Você tem um tempinho? Eu sei. Tempo é dinheiro. E hoje ninguém tem sobrando. Pelo menos não pra perder. Esse vídeo já tem 7 segundos. Essa ideia já tem 7 anos. 7 anos de compromisso. De paixão por investimentos. Desafiando o impossível pra alcançar o extraordinário. Mas e se eu te dissesse que o tempo pode ser mais que uma contagem regressiva pro fim do dia de trabalho? E se o tempo representasse a sua maior oportunidade? Os gigantes do Value Investing nos mostraram que a verdadeira riqueza não é medida apenas em dinheiro. Mas em tempo bem investido. E eu te garanto que amanhã, quem tiver dominado essa equação de tempo mais dinheiro vai acabar ganhando os dois. A Suno nasceu pra ajudar pessoas como você a fazerem isso. Como? Bom, de várias formas. Então a minha resposta seria a que mais funciona pra você. Da próxima vez que olhar para o relógio, lembre-se. O tempo está do seu lado. E nós também. Essa nossa ideia de ajudar investidores comuns a alcançarem resultados extraordinários começou pequena, mas cresceu apoiada em ombros de gigantes. Sozinho nem sempre é mais rápido. Mas com o grupo certo dá pra ir mais longe. Grupo Suno. Há sete anos ajudando pessoas comuns a investirem como os gigantes. Legenda Adriana Zanotto